Oi gente, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos em paz e com muita, muita, muita saúde. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês uma publicação que foi feita aí nas redes sociais do deputado Bruno Farias, no qual ele nos informa que esteve em contato aí com a equipe de trabalho que tá montando aquela planilha da portaria que vai determinar os valores que cada ente federativo vai receber pro pagamento, pra complementação do pagamento do piso da enfermagem. Bom, o deputado aí traz algumas notícias importantes, como por exemplo, que vai já estar, já vai ser enviado o valor pro pagamento retroativo, que 95% dos municípios já entregaram os dados, né, então são notícias boas e pelo menos alguém tá se pronunciando aí em relação a essa portaria, já que ninguém mais do governo faz isso. Bom, quero agradecer aí as doações, eu quero pedir pra que quem fizer as doações caminhe o nome no WhatsApp, porque lá no Pix não aparece o nome, só aparece o CPF, eu quero, e eu faço questão, eu quero divulgar o nome de todo mundo que fizer as doações, tá bem? Olá, amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Queridos colegas da enfermagem do Estado de Minas Gerais, conversamos agora com um grupo de trabalho do Ministério da Saúde, para saber como anda a portaria dos dividendos do recurso do Piso Nacional da Enfermagem. Eles nos dizem que, até quarta-feira à noite, 95% das instituições brasileiras já tinham feito a atualização para receber o recurso do Piso Nacional da nossa categoria. Também eles disseram que pudessem ficar tranquilos, que o pagamento vai ser retroativo de maio pra cá, e que estão terminando a portaria essa semana com os dividendos para nenhuma instituição do Brasil ficar sem receber o recurso. Portanto, eles garantiram que vai ser retroativo e que todas as instituições vão receber o recurso para pagar o nosso Piso. Estamos aguardando a publicação. Nós não vamos parar enquanto não resolver esse sonho nessa categoria. Um abraço a todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares de Minas Gerais. Assim que tiver novidades, eu volto a falar com cada um de vocês.